Em Mantena, um homem de 26 anos, ele foi assassinado na frente da mãe. Gente do céu! Segundo o boletim de ocorrência, Breno Paiva da Silva cumpria pena no presídio da cidade pelo crime de roubo. Duas pessoas em uma morte suspeita da ação criminosa são procuradas pela polícia. Nó, Tomás, que tristeza pra mãe presenciar isso aí, hein? O Nico, e essa dinâmica foi uma dinâmica que você e todos que estão em casa vão entender agora. Que esse homem já estava cumprindo pena em um certo tempo e estava em semiaberto. Porque ele também já prestava serviço, já trabalhava em uma empresa e ia apenas assinar no presídio e dormir, passar a noite. O que era de costume, a mãe dele todas as manhãs ir buscá-lo de moto e então os dois seguiam junto para o trabalho desse homem, desse rapaz de 26 anos. E lá, depois da jornada, retornava para o presídio, justamente da mesma forma que ele chegou para o trabalho. A mãe buscava lá no presídio, levava para o trabalho, pegava no trabalho, levava para o presídio de volta. Mas, ontem, esse percurso foi bruscamente... Teve a participação de duas pessoas que tiraram a vida desse rapaz, que estava cumprindo pena. Portanto, dois homens em uma outra motocicleta aparearam, próximo já ao trabalho desse rapaz, de 26 anos. E, segundo informações, foi o Carona, que desceriu vários tiros contra ele e a mãe. Só que a mãe não foi atingida, Nico, apenas esse rapaz que já pilotava a motocicleta caiu ao solo. E, segundo informações registradas através do boletim de ocorrência, o próprio Carona desceu da moto depois que os dois caíram ao solo e foi bem próximo ao corpo e também desferiu alguns outros disparos no crânio desse rapaz, dando aí a conotação de uma execução, Nico Amédes. Mas, então, esses dois homens estão sendo procurados pela polícia e a mãe, depois de ter passado por esse choque, foi levada até o hospital, mas passa bem, não teve ferimentos graves, mesmo com a queda, Nico Amédes. É, mas que tristeza, né, Tomás? Para a mãe presenciar isso, né? É, se o rapaz estava em cumprimento de pena, trabalhava, né, saindo, né, como se fosse albergado, como diz. E esse acompanhamento, né, a mãe acompanhando o filho e acaba que quase sobra para ela ali, né? Nossa, o Deus do céu. Execução, né? Execução. E ela é caracterizada, sobretudo, não bastasse os disparos que foram feitos, né, pelo garupa aí da outra motocicleta, ao cair ao solo ainda vai lá, né, ainda faz a execução. É que muitos vão chamar na gíria de tiro de misericórdia, né, disparo de misericórdia. Misericórdia nisso, Cruz Credo. Obrigado, viu, Tomás?